A outra pessoa, com certeza, quando ela te tem ouvido, ela vai saber que é ela, tá? Essa música representa o quanto ela se identifica na nossa vida. E ela diz assim, ó. Enquanto a chuva molha meu rosto, ela esconde a minha lágrima. Desistir, tenta puxar. Enquanto rio, como a meu corpo, eu aprendi. Sem a camadinha, que saudade, que a voz tem a puxar. Eu preciso tanto de você. O seu amor é o que me faz crescer. E foi assim, com a própria mão. Tá vivendo no meu coração. Hoje pensei tanto em nós dois. E não podia deixar pra demorouro. Mas fui eu e a mim só pra dizer Que eu sou louco por você. Somos netas também. A importância dela é a nossa vida pra não colocar o caminho de Deus. Caminharam o nosso lado. Enquanto a chuva molha o rosto, Ela esconde a minha lágrima. E não pode deixar pra demorouro. E não pode deixar pra demorouro. E não pode deixar pra demorouro. Não pode deixar pra demorouro. Não pode deixar pra demorouro. Eu preciso tanto de você. O seu amor é o que me faz crescer. E foi assim, com a própria mão. Não pode deixar pra demorouro. Não pode deixar pra demorouro. Não pode deixar pra demorouro. Mas fui eu e a mim só pra dizer Eu sou louco por você. 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 Eu sou louco por você.